Como trabalhar histórias reais na ficção? Continue aqui comigo se você quer aprender a transformar experiências pessoais naquela ficção envolvente, descobrir técnicas para obter distanciamento emocional na escrita, identificar eventos reais com potencial narrativo e muito mais. Eu sou Vilton Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa, e se você quiser conhecer meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, é só clicar no link que está aqui na descrição, o primeiro link aqui em cima. E antes da gente começar o vídeo, deixa eu fazer uma sugestão para você. Você que quer elevar a sua escrita, melhorar na escrita, conseguir escrever tão bem quanto os escritores que você gosta, é muito fácil o que você tem a fazer e é de graça. É só você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ao fazer isso você vai ter acesso semanal a conteúdos como esse que vão turbinar suas habilidades na escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Incorporar as suas próprias experiências ou as de outras pessoas na sua escrita pode ser uma ferramenta poderosa para criar narrativas autênticas envolventes. O Gabriel Garcia Marques tem uma fala dele, onde ele falava que os escritores deveriam primeiro escrever todas as histórias que eles conheciam e depois começar a criar. Então, usar histórias reais na explicção não só enriquece a trama, mas também traz um toque de verdade que ressoa com os leitores. Pensa na sua vida como uma fonte de material. Eventos cotidianos, momentos extraordinários, emoções intensas, tudo isso pode ser transformado em algo incrível no papel. E um dos grandes benefícios de usar as suas próprias experiências é a autenticidade. Quando você escreve sobre algo que realmente aconteceu com você, tem uma verdade emocional ali que é difícil de capturar de outra forma. Os detalhes, as sensações, os pensamentos, tudo isso vem naturalmente, tornando a escrita mais viva, mais impactante. Isso não significa que você precisa escrever uma autobiografia disfarçada. Pelo contrário, você pode usar esses elementos como base para criar algo completamente novo, completamente ficcional. Um exemplo clássico, eu já citei no vídeo anterior, vou citar de novo aqui, Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa. Embora não seja uma autobiografia, muitos eventos e personagens do livro estão inspirados nas experiências e nas observações do Guimarães sobre o sertão brasileiro e sobre o seu povo. Essa mistura de realidade e ficção resulta numa obra que é ao mesmo tempo pessoal e universal. Então a história ganha uma profundidade emocional e uma autenticidade que a torna inesquecível. Inclusive eu fui lá em Curvelo, visitei a Casa Guimarães Rosa, que hoje é um memorial ali ao Guimarães, e vou deixar aqui embaixo o link no meu Instagram, o postzinho que eu fiz sobre isso. Outra questão importante é a diferença entre ficção e autobiografia. Quanto a autobiografia é um relato que se propõe factual da sua vida, A ficção permite que você brinque com os elementos, misture elementos de diferentes experiências, crie algo que vai além da realidade. Isso dá liberdade para você explorar temas e emoções de uma maneira mais ampla, mais artística. Então o objetivo desse vídeo é mostrar como você pode pegar eventos reais e transformar eles em grandes histórias. A gente vai falar de técnicas para obter o distanciamento emocional necessário, como selecionar os eventos certos, adaptar a realidade à ficção e dramatizar os eventos, e até mesmo incorporar histórias de outras pessoas. E tudo isso vai te ajudar a criar aí narrativas ricas, narrativas autênticas. Então vamos mergulhar na primeira técnica para trabalhar histórias reais na ficção. Continua aqui comigo. Dica número 1. Distanciamento emocional e perspectiva. A gente precisa de tempo e de espaço para poder processar eventos pessoais antes de conseguir transformá-los em ficção. Esse distanciamento permite que você veja a experiência de uma perspectiva mais ampla, sem ser dominado pelas emoções do momento. O primeiro passo é dar tempo ao tempo. Muitas vezes a gente só consegue entender uma experiência depois que a gente se afasta dela. Isso nos permite refletir sobre o que realmente aconteceu e por que foi importante. Você pode se perguntar o que eu aprendi com isso, ou como que isso me mudou. E essas reflexões são fundamentais para transformar a experiência em uma narrativa que seja significativa. Então, obter perspectiva pode envolver várias técnicas. Uma delas é você escrever sobre a experiência em forma de diário, sem intenção de criar uma história inicialmente. Isso ajuda a capturar os detalhes, as emoções, enquanto ainda estão frescos. Depois de um tempo, você pode revisitar essas anotações com um olhar mais crítico e começar a pensar em como elas podem ser adaptadas para a ficção. Outra técnica é discutir a experiência com amigos ou com familiares. Ouvir as suas perspectivas pode oferecer novos insights e ajudar a ver a situação de diferentes ângulos. Essa troca de ideias pode ser valiosa para entender o que é universal na sua experiência e o que pode ressoar com outras pessoas. A reflexão e o autoconhecimento são partes essenciais desse processo. Então, pergunte-se como a experiência se encaixa nos temas maiores que você quer explorar na sua escrita. Qual é a mensagem ou sentimento central que você quer transmitir? Esses elementos vão guiar a adaptação da sua experiência para a ficção. Evite a autoindulgência na escrita, que é outro aspecto importante. É fácil se perder em detalhes que são incríveis, significativos para você, mas que podem não ter o mesmo impacto para o leitor. Concentre-se nos aspectos da experiência que têm relevância universal e que podem tocar emocionalmente quem lê. Um exemplo de distanciamento bem-sucedido é o Bar Missopada de Sangue, do Daniel Galera. O autor usa eventos e paisagens do sul do Brasil, de Garopaba, na verdade, Santa Catarina, combinando eles com uma narrativa ficcional poderosa e a galera consegue se distanciar emocionalmente dos eventos. Desculpa, o galera, né? Permitindo que a história fale por si mesmo e ressoie com o leitor. Eu lembrei de outro exemplo que é muito importante. Eu preciso mostrar aqui da minha amiga Paula Klein todas as suas mortes. A Paula faz uma auto-ficção a partir de experiências que ela teve, mas ao mesmo tempo ela consegue se distanciar e contar isso para a gente a partir de uma visão ficcional interessante e impactante. A gente tem cenas muito pesadas nesse livro. É um livro que é muito denso. Ele é fininho de ler, você olha assim, mas ele é muito denso de conteúdo literário, de conteúdo de vida. Então, deixa essa indicação também, o link vai estar aqui embaixo. E você, como é que você tem lidado com as suas próprias experiências ao escrever? Dê um comentário contando as suas técnicas de distanciamento emocional. Ah, mais uma coisa, se você quiser ver um vídeo onde eu leio trechos desse livro, onde eu comento um pouco, eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre isso. Dica número 2, selecionando eventos reais para ficção. Selecionar quais eventos reais usar na ficção é uma arte em si. Não é todos os acontecimentos da sua vida que tem potencial narrativo. Certamente você já ouviu alguém dizer assim, ah, minha vida dava um livro. Sim, a vida de todo mundo dá um livro, depende de como se conta. Ou, às vezes, a pessoa diz assim, ah, eu tenho uma ideia toda pronta, mas está na minha cabeça. Na verdade, a pessoa não tem nada, porque o mais difícil na literatura é contar essa ideia de uma forma interessante. A pessoa, não é que ela não tem nada, mas ela tem só um pontinho de partida. Todo o resto é que é o grande desafio da literatura. Então, é importante identificar momentos que tenham significado e que possam ser transformados em algo maior na sua história. Isso é muito, muito, muito importante. Primeiro, pense nos momentos que tiveram um impacto emocional para você. Esses, geralmente, são os mais ricos em detalhes e os que carregam uma carga emocional que pode ser transferida para o papel. Pergunte-se, quais foram os momentos mais intensos da minha vida? Esses momentos podem ser felizes, tristes, assustadores ou até mesmo confusos. O importante é que eles evocam uma emoção forte. Então, avaliar a relevância emocional, temática, é o próximo passo. Nem todos os eventos que foram significativos para você terão o mesmo impacto para os leitores. Então, tente encontrar um equilíbrio entre o que é pessoal e o que é universal. Um evento pode ser muito pessoal, mas se ele toca em temas universais, como amor, perda, redenção ou crescimento, ele vai ter mais chances de ressoar com o público. Então, é importante diferenciar entre o que é interessante para você e o que, dentro disso, vai ser interessante para o seu público. Pode ser que uma memória específica seja fascinante para você por causa do contexto pessoal. Mas, para o leitor, pode não ter a mesma profundidade. Por isso, é importante reavaliar esses eventos de uma perspectiva externa. Então, pergunte-se, se eu não conhecesse os detalhes, eu ainda acharia isso aqui interessante? Ao transformar eventos triviais em momentos significativos, você vai estar fazendo também algo grande na literatura. É algo que você pode desenvolver. Às vezes, as pequenas interações ou acontecimentos cotidianos podem virar cenas poderosas com a abordagem certa. Então, pense em como adicionar camadas de significado ou como esses pequenos eventos podem revelar algo profundo sobre os personagens ou sobre o enredo. Para escolher quais eventos incluir na narrativa, estabeleça critérios claros. O evento deve avançar a trama, deve desenvolver o personagem ou explorar um tema central. Se ele não se encaixar em uma dessas categorias, talvez seja melhor deixar esse evento de fora. Lembre-se que a ficção deve ser coesa, deve ser focada e cada cena deve ter um propósito claro. Um exemplo excelente de seleção de eventos reais é o diário de Anne Frank. Ela viveu a vida cotidiana durante um período extraordinário no sentido de fora do ordinário. Então, as entradas do diário dela, muitas vezes sobre pequenos detalhes diários, ganham uma profundidade devido ao contexto, à maneira como ela explora essas emoções e pensamentos. E isso transforma eventos que aparentemente são triviais em algo significativo. Agora, presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui, a próxima dica é fundamental. Sobre transformando a realidade em ficção. A adaptação, então, desses eventos que você seleciona para a trama ficcional é onde a mágica acontece. Você não está apenas contando o que aconteceu. Você está criando uma nova realidade que deve funcionar dentro das regras do seu universo ficcional. Então, comece adaptando eventos reais para a trama. Pense em como esses acontecimentos podem se encaixar na estrutura da sua história. Às vezes, você pode precisar alterar detalhes para que o evento faça sentido no contexto ficcional. Isso não é trair a verdade, é moldar ela para servir a narrativa. Então, considere como que a sequência dos eventos pode ser ajustada para aumentar o impacto dramático, a coerência da sua trama. A criação de personagens baseados em pessoas reais pode ser um desafio, mas também uma oportunidade. Não é necessário que o personagem seja uma réplica exata da pessoa real. Em vez disso, pegue traços específicos, maneirismos, experiências que tornem o personagem interessante. Isso permite que você mantenha a verossimilhança enquanto tenha liberdade para moldar o personagem de acordo com as necessidades da sua história. O uso de diálogos e descrições para dar vida aos eventos é fundamental. Os diálogos reais podem ser uma boa base, mas muitas vezes precisam ser adaptados para a ficção. Isso porque o jeito como a gente fala na vida real nem sempre funciona bem na página. Então, capture a essência das conversas, mas ajuste o ritmo e a clareza para que se encaixem na narrativa. As descrições devem evocar as sensações e emoções do momento, permitindo que o leitor vivencie a cena. Então, manter a verossimilhança também é um desafio constante. Mesmo quando você está criando ficção, os eventos, os personagens devem parecer reais para o leitor. Isso significa que você precisa equilibrar fatos e invenção de uma maneira que a história se mantenha verdade, se mantenha crível. Pequenos detalhes verdadeiros podem ajudar a ancorar essa ficção na realidade, enquanto os elementos inventados adicionam a dramatização necessária. Equilibrar a realidade e criatividade é essencial. Então, use a realidade como uma fundação sólida, mas permita que a sua imaginação preencha as lacunas e adicione profundidade. A ficção é, afinal, uma forma de explorar verdades emocionais e humanas que vão além dos fatos brutos. Um exemplo notável de transformar a realidade em ficção é 100 anos de solidão no Gabriel Garcia Marques. Ele baseou muitos eventos do livro em histórias reais da sua própria vida e da história da sua família, mas ele os adaptou para criar um mundo mágico, um mundo fictício, que, na verdade, esse mundo fictício reflete muito da realidade da gente aqui na América Latina, dessa vivência enquanto latinos. E essa mistura de realidade e imaginação é o que cria a narrativa fantástica de 100 anos de solidão. Mas e aí? Está curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, dá um like, se inscreve no canal e já ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo e valioso para você melhorar na sua escrita. Dica número 4. Dramatizando eventos reais. Dramatizar eventos reais é uma técnica que pode te ajudar muito. Então, aumentar a tensão e o conflito é fundamental para manter o interesse do leitor. Mesmo que o evento real tenha sido marcante, você pode adicionar elementos fictícios para poder intensificar essa dramaticidade, criar uma narrativa mais envolvente. Para começar, identifique os momentos-chave que já possuem uma carga emocional forte. A partir daí, pense em como aumentar essa tensão. Adicione obstáculos, crie incertezas, explore as reações emocionais dos personagens em profundidade, porque um simples desentendimento pode se transformar em uma grande crise quando você introduz novas complicações ou revela segredos ocultos. Introduzir elementos fictícios é uma maneira de você enriquecer a sua história. Talvez o evento real não tenha tido todas as reviravoltas que uma boa trama exige. Então, adicionar personagens, mudar o cenário, alterar a sequência dos eventos pode criar uma narrativa que seja mais interessante para o seu leitor. E esses elementos adicionais devem servir ao propósito de intensificar a trama, de aprofundar o desenvolvimento dos personagens. Usar estrutura narrativa é outra técnica importante. Então, pense na sua história como um arco, com momentos de clímax, de resolução. Estruture os eventos reais dentro desse arco, porque isso ajuda a criar uma progressão natural que seja emocionante. A introdução deve capturar o interesse do leitor. O desenvolvimento deve aumentar a tensão. O clímax deve ser o ponto alto de conflito e emoção. Então, finalmente, até chegar a resolução, que deve oferecer um desfecho satisfatório para a sua história, mesmo que seja um desfecho até agridoce. Procure criar cenas memoráveis a partir de eventos reais, envolvendo com atenção os detalhes e com emoção. Então, se concentre nos pequenos momentos que fazem a diferença. Um olhar, um gesto, uma palavra não dita. Esses detalhes podem transformar uma cena comum em algo inesquecível. E use as descrições sensoriais para trazer a cena à vida, permitindo que o leitor sinta o que os personagens estão dizendo. Um exemplo de dramatização bem-sucedida é o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Como eu já falei em outros vídeos, todos os livros estão listados aqui embaixo. Se você quiser adquirir um desses livros, faz isso pelo meu link, que você não vai pagar nada a mais. Eu vou receber uma pequena comissão. Esse livro se baseia nos diários da Carolina, descrevendo a vida dela nas favelas de São Paulo. Embora os eventos sejam reais, a Carolina usa a sua forma de contar, a sua maneira para poder trazer à literatura as experiências. E isso cria uma narrativa que é poderosa, que é emocionante, que vem impactando milhares de leitores ao longo dos anos. E agora vem a melhor parte. Dica número 5. Incorporando as experiências de outras pessoas. A coleta, a pesquisa de histórias de terceiros é um ponto de partida essencial. Entrevistar pessoas, obter informações relevantes, ajuda a capturar detalhes autênticos e a compreender a profundidade das experiências. Para começar, é importante saber como entrevistar e obter informações relevantes. Fazer perguntas abertas, ouvir atentamente, são habilidades cruciais. Deixe a pessoa contar a sua história no seu próprio ritmo e direcione a conversa para obter detalhes específicos que possam ser úteis para a sua narrativa. Anote não apenas o que é dito, mas também como é dito. As emoções, os gestos, as pausas, esses detalhes podem ser valiosos ao criar personagens em cena. Respeito, sensibilidade ou adaptar histórias alheias são fundamentais. Ao transformar a experiência de alguém em ficção, é essencial tratar a história também com cuidado, com consideração. Então, proteja a identidade das pessoas envolvidas, especialmente se os eventos forem delicados ou pessoais. Isso pode envolver mudança de nomes, de locais, de detalhes identificáveis, garantindo que a privacidade e a dignidade sejam mantidas. Transformar essas histórias em ficção requer também uma abordagem criativa. Então, misture elementos de várias histórias para criar uma narrativa, mas misture bem e trabalhe para fazer isso, para criar uma narrativa que seja coesa, que seja interessante. Adapte os eventos para se encaixarem na trama e nos personagens que você está desenvolvendo. E lembre-se que, embora a história seja baseada em fatos reais, em fatos, né, porque se são fatos, são reais, ela ainda precisa funcionar dentro da estrutura ficcional que você criou. Então, manter a credibilidade e a autenticidade na representação é importante. Mesmo que você esteja criando ficção, os eventos e os personagens devem parecer reais e críveis. Então, use os detalhes coletados durante as entrevistas para poder adicionar camadas de verossimilhança à sua narrativa. Esses detalhes ajudam a ancorar a ficção na realidade, fazendo com que os leitores se conectem emocionalmente com a história. E você, já usou histórias de outras pessoas na sua ficção? Como é que foi essa experiência? Conta aqui para a gente nos comentários. Com isso, a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje, explorando como trabalhar histórias reais na ficção. Lembrando-se de que falamos sobre a importância do distanciamento emocional, como selecionar eventos reais com potencial narrativo, adaptar a realidade à ficção, dramatizar esses eventos, incorporar experiências de outras pessoas de forma ética e criativa. Mas não pense que a aventura termina aqui. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar na técnica da química perfeita para poder criar casais memoráveis. A gente vai explorar como desenvolver relacionamentos que prendem o leitor e que tornam as suas histórias inesquecíveis. Se você não quer perder esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele like nesse vídeo e de ativar as notificações. Então a gente se vê no próximo vídeo onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da publicação. Até lá!